Uma viga de concreto desabou de uma obra do monotrilho em São Paulo. Uma pessoa morreu e duas ficaram feridas. O acidente foi no trecho perto do aeroporto de Congonhas, no fim da tarde. O operário Juraci Cunha dos Santos estava em cima da viga e morreu na hora. Os feridos foram atendidos por equipes dos bombeiros. O acidente foi na linha que vai ligar o aeroporto à estação de trem do Morumbi. A polícia vai investigar o que provocou a queda. Em nota, o consórcio monotrilho-integração, responsável pela obra, lamentou o acidente e disse que vai ajudar os peritos na investigação. Vila. Não basta lamentar, né? Tem de ter algum tipo de punição. Um inquérito é uma punição. Isso é um absurdo. Não sei o que está acontecendo com a construção brasileira, a construção civil. Quer dizer, é um local e essa construção passa por vários cruzamentos, várias avenidas. Está todo mundo circulando, centenas de milhares de pessoas por dia. Tem de ter um tipo de punição. Isso é um verdadeiro absurdo. Não é lamentar, não. Tem de ter responsabilidade e tem uma indenização àqueles que sofreram por esse ato de imperícia dessa construtora. É uma construtora privada que constrói uma obra para o serviço público, que vai ser utilizada pelo povo. Quem fiscaliza? Quem fiscaliza se essa construtora está cumprindo todas as normas de segurança? Ninguém nunca sabe. Quem tem que fiscalizar é o governo. Claro. Já tivemos outros acidentes. Tivemos lá no Itaquerão, já tivemos em outros lugares. E, no entanto, nunca aparece o responsável pela fiscalização da obra, que, em última análise, é responsável ao lado da empresa pelo acidente. Tivemos lá no Itaquerão.